Olá amigos do Manto Juventino, eu sou Silvio Chiro e estou hoje abrindo algumas encomendas que chegaram com camisas. Camisas que nós mostraremos futuramente na coleção. Hoje eu recebi essa encomenda da loja Grenai Branco, que é a loja oficial do clube. Bom, opa, são máscaras, também, mas não é o que realmente nos interessa, né? Uma camisa Grenai, tá? Com o número 10. Não sei se vocês conseguem perceber, tá? No vídeo. No vídeo mais detalhado da camisa, com certeza, mostraremos melhor, mas é uma camisa autografada com o elenco que disputou a A2. Estamos no ano de 2020, né? Foi o elenco que disputou o período da A2 pós-quarentena. O que mais nós temos aqui? Ah, aqui fica bem mais fácil a visualização. É a camisa branca, tá? Com o número 10 e com o autógrafo do elenco que participou do campeonato. O campeonato este que nós estivemos muito perto do acesso. Caímos somente em frente ao São Bernardo nos pênaltis, na disputa de pênaltis, não é? Bom, essa camisa e a história dela e do campeonato mostraremos com mais detalhes futuramente. Muito obrigado por assistirem o vídeo. Por favor, curtam esse vídeo, inscrevam-se no nosso canal e nos sigam nas redes sociais. Até logo!